E a depressão é uma doença que atinge cada vez mais os idosos. Um problema que tem tratamento, só que precisa de um diagnóstico precoce. Por isso, manter-se ocupado é a melhor dica para evitar a doença. Vamos acompanhar a reportagem. A nossa viagem está tudo certinho, combinadinho, já foram emitidas as passagens. Além de ter uma agência de turismo, Maria Benedita também trabalha com a reforma de roupas e aos 66 anos não quer saber de ficar parada. Faço voluntário, em asilos, creches, em casos de deficientes físicos, fazendo voluntário. E faço voluntário sozinho também. Quando não está com o grupo, a gente precisou da gente, a gente está aí. O medo de Maria Benedita é ficar com depressão, uma doença que atinge 11% dos brasileiros com mais de 60 anos, segundo o IBGE. A depressão, ela precisa ter um processo de diagnóstico. E as pessoas não levam em consideração, às vezes, certos sintomas. A família é muito importante, porque começa a notar mudança de comportamento na pessoa e é isso que acontece mesmo. Ah, se é a idade, né? E, na verdade, às vezes é o grito, o primeiro grito. Eu vi, né, já pessoas que é tão difícil sair, né, vai entrando devagar, né? A pessoa vai se isolando, não vai querendo receber ninguém, fica naquele mundo fechado e, daí, depois, quando cai na tomar o remédio, não consegue se livrar. O problema é que os sinais como apatia, tristeza, cansaço excessivo, irritabilidade e perda de memória são confundidos com outras doenças comuns à idade. Por isso, é importante fazer uma avaliação completa e, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. A depressão dói, né? E a pessoa, ela não aceita. O primeiro impulso, ela não aceita a doença. Então, ela precisa de ajuda. A pessoa tem uma necessidade, né, diária, um gosto, um hobby. Quando ela está deprimida, ela rejeita isso tudo. Para evitar a depressão, Maria Benedita não fica sozinha e nada de tristeza, mesmo durante o tratamento de um câncer de mama. Quando eu estou sozinha aqui, meia triste, já ligo para uma amiga e convido ela. Vamos passear, vamos tomar um café, vamos jogar conversa fora. A gente não dá tempo, não, para ficar triste. Então, ela sozinha não tem condições dela se tratar. Precisa do envolvimento da família. A família precisa ser tratada também, orientada. Porque uma doença dessa, determinadas situações específicas, pode destruir uma família.